Meu nome é Bia, eu moro no orfanato Raio de Luz, que foi construído por um homem muito rico. Vamos cumprindo a nossa missão, que é ajudar essas crianças, sei lá. Mas será que o doutor José Ricardo é uma boa pessoa? Por que meu pai abriria um orfanato? Ele nunca foi caridoso, isso não faz sentido. Seu filho Júnior acabou de voltar pra casa. E parece que foi ontem que eu fui pra Londres, né? E ficou surpreso quando encontrou Gabriela. O que aconteceu com a minha irmã? Sua irmã é quase uma inválida. A coitada sofre nas mãos da tia Carmen. Hora do ranadinho. Parece que nessa casa, todo mundo guarda um segredo. 15 de julho, 8h30 da noite, estreia Chiquititas. Mais um sucesso pra você compartilhar com a sua família.